Como é seu nome? Paloma. Paloma, você é muito mais bonita que a Brinda Espírito. Obrigada. Muito mais bonita que a Brinda Espírito. Você gosta de guitarra Brinda Espírito? Você faz isso profissionalmente ou não? Faço, eu faço cover dela, faço show por todo Brasil, canto ao vivo. Ah é? É, canto ao vivo. Você canta ao vivo? Você não canta com brevetes? Não. Você deve cantar com brevetes também. Olha lá, olha as duas ali, olha pra frente. Vai! Canta a cartela sem o seu som. Vamos vê-la cantar. Vai, canta qualquer música aí. Vamos ver. If I said my heart was beating well, if I could escape the crowd somehow, if I said I want your body now. Olá! Obrigada. Preparada? Preparada, pode falar do meu telefone. É um caso, pode falar do meu telefone. É 91041111. Também tem o e-mail que é brittneycover.com. Repete. É 91041111. O e-mail é brittneycover.com. Ó, são os aí, vamos levar a nossa brindade, ok? Preparada, brindade. Parada. Algo é nóis. Que comece o jogo da estrela! A loba responda, tá bem? Mulher de estrela, tá vindo a perda. Raul Seixas. É o nosso, né? Ótimo. Vai, Raul. Vamos lá. Boa dia, 10 mil a. Medi da Secretaria da Defesa dos Estados Unidos. Leva o nome de uma figura geométrica. Págano. Págano, Raul. Vai, vai. Vai, Paloma, play, 3, 2. O jogo das estrelas da banda é o que fica em pé mais de pé de novo. Vamos pagar nada, hein? Vamos pagar nada. Os piloto têm a corrida de São Paulo. Vamos pagar nada. Vai, Ficando. Boa, na primeira. Ó, parece que eu tô imaginando aqui, velho. É que eu tô imaginando aqui. Você já pensou, gostaria de cachê com um jogo desse aqui? É incrível. É. Já pensou o cachê? Dá um, seixa, duvida é na prova. É, pegou o osso duro de roer. Vai, vamos ver a próxima pergunta para o nosso Raul Seixa. Vingança no que é plena. Como diz o seu Madruga, a vingança nunca é plena, mata a alma e... Vingança no que é plena, mata a alma e... Bruma? Pela com... Baseca... Ah, não! Envenena. Envenena. Tá. Envenena. Envenena? Plena com envenena. O Raul Seixas, ele perdeu duas vidas, duas não três, uma você já perdeu antes, você já chegou morto aqui. Bota pra mim? Vamos, bota pra você que você errou. Raul errou, se ferrou. Ainda deu plena pra rimar com envenena. Aipa no líder da prova, não é super-herói e muito menos verde, mas é atacante da seleção brasileira. É, com certeza é o gol que... Boa, garoto! Aí, Raul! Fui que lhe ensina. Falou. Quem fica em pedra de trevas, busca a única mulher integrante do grupo Black & Beat. Pegue. Eita, fácil. É, só tá pegando merda, né, garoto? Vai para o Raul. Chamamos assim quem dança muito bem. Pede mal. Boa, garoto! O Raul se fez da sua última vida. Lígula e Paloma e Spir. Filme sobre um cientista que atingiramente e colhe seus filhos. São mais fáceis todos até agora. Não, mas é, isso é o mais fácil. É, fácil é maravilhoso. É, fácil, 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 fácil. Luta! Se amou! Se amou! É, a nossa, por exemplo, querida encolhia as crianças, querida encolhia, você lembra do filme, né? Claro. Mas na hora da June, né, Tatiana e essa bolsa, ela tá no caldo alto, né? Só você tem que tirar, né? É, tem que tirar, só pode sentar, né? Não tem problema nenhum. É, velho. Não tem problema sentando. É, a filha da espírita, vai que porra, né? É, a filha da espírita, vai que porra, né? É, a filha da espírita, vai que porra, né? Mas não tem problema, né? Posso pular a espírita, vai que porra, né? Amelhora do filme, né? O que é que o telefone é 9104 ou 1111? 9104 ou 1111?